Vamos fazer de novo. E agora? O que aconteceu aí? Ela que deu um griscau? E tudo que aconteceu? Nada. Nada? Tá. Olha pra mim. Não tá vendo o que ela tá fazendo. Sabe o que ela vai fazer. E agora? Não é isso. E aí? Pronto. É legal porque quando são duas pessoas, cada pessoa vai sentindo de um jeito. Então tu sentiu um griscau, né? Ela te griscau, né? Não pode fazer essas coisas não, né? E tu sentiu o que? Nada. Nada. Só significa que nós somos seres humanos. Cada pessoa vai reagindo de um jeito. Normal. Você reagiu de um jeito, você aceita, você aceita muita coisa. Mas é legal. Só significa que subiu um jeito. E sobre os seres. Três. Dois. Um. Vai relaxando. Vai relaxando. Cada vez mais.